Olá a todos e bem-vindos ao canal da Futebol Em Motion, que está no ar o episódio especial Natal de Perguntas e Respostas. Hoje é um episódio muito especial para mim porque sou fã do Natal, sou uma criança já grande, uma criança adulta, mas realmente sou fã do Natal. Infelizmente não estou aqui para distribuir nenhum presente, porque não fazemos nenhum giveaway, mas realmente o que vos quero pedir sim, isso sim, continue a assistir o canal, a subscrever o canal, quem não está subscrito, que é muito importante. Quem já está subscrito, ative as notificações para as visualizações continuarem a crescer e o canal também, porque só assim que vamos continuar a fazer mais vídeos e no próximo ano iniciar novamente o ano com novos vídeos e também giveaways para vocês, porque o que eu quero poder é retribuir toda essa ajuda que vocês me dão a mim, de todas essas visualizações e comentários com giveaways, poder fazer alguma coisa em vosso prolo. Portanto, sem mais nenhumas demoras, vamos começar então com o especial Natal de Perguntas e Respostas da semana e isto hoje está muito, mas muito quente. E porquê? Temos aqui uma pergunta que realmente eu escolhi a dead, porquê? Porque também acredito nesse debate, mas vamos deixar isso para quando chega a pergunta mesmo que eu estou a falar. Vamos começar então com a primeira pergunta. E a primeira pergunta é enviada pelo Marco Ribeiro, onde num futuro próximo será lançada mais alguma coleção de esteiras da marca SP? Penso que já lançaram umas de pé natural, certo? Ponto de interrogação, Smiley. Sim, realmente isso é um pouco, não digo tema tabu, mas é um pouco um tema que queremos pôr assim de lado durante um tempo. Porquê? Porque realmente foi criado nas redes sociais, mais concretamente no Instagram, um pequeno hype sobre chuteiras SP. Houve um momento que a marca SP realmente já tinha as chuteiras SP em linha de produção prestes a arrancar, os produtos de teste já tinham sido todos testados e estava tudo ok, mas nós a Futebol e Motion e SP decidiram pôr de parte de momento esse projeto. Portanto, infelizmente de momento não vamos ter chuteiras da marca SP. Vamos continuar com o grande trabalho que temos estado a realizar com as luvas, que realmente, pô, e vou-vos deixar o link aqui também na descrição do vídeo, estamos já com a nova coleção Keepest Pack em linha. Portanto, não se esqueçam que é fã da marca, continua a apoiar a marca com o vosso apoio, tá bem? Portanto, seguimos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, a segunda pergunta, chega-nos por parte do JP Silva. Comprei há dois meses uma Stemp Legend 8 Elite e queria limpar e hidratar o couro, mas não sei como fazer nem que materiais comprar. Gostaria que fizesses um vídeo sobre isso. Depois, uma pergunta muito interessante, JP, realmente não temos nenhum vídeo de como hidratar e limpar o couro das chuteiras, o pé natural das chuteiras. Vou-te deixar aqui um vídeo, um link para um vídeo muito importante, que é 5 coisas que não devemos fazer com as nossas chuteiras, e aí também falo de um detalhe sobre as chuteiras de pele, mas para limpar e hidratar, a melhor coisa que podes fazer é, quando acabes de treinar e queiras mesmo limpar as tuas chuteiras, um pano húmido, não é molhado, nem é cercado, é húmido. Molhas o pano, escorres muito bem escorrido o pano húmido, limpas a chuteira toda bem, por todas as zonas, pim 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 pim. Depois, o que podes fazer é, que na Football in Motion, e também vou deixar o link para a categoria de acessórios, tens uma cera que é própria para limpar a pele. Tu com um pouco, apenas, num pano de algodão, ou de lã, como tu queiras, um pouco apenas, passas na chuteira, bem passada, assim, como se estivesses a limpar outra vez, mas não, somente assim, passas e, e aqui é muito importante, deixas a chuteira a secar à sombra e não ao sol e num lugar que passe imensoar, e de preferência com um molde dentro. Se não tens o molde que vem de fábrica, esses pedaços de papelão, numa loja do chinês ou qualquer outro tipo de loja assim desse género, poderás comprar moldes muito baratos de madeira ou de plástico para colocar dentro das chuteiras, para que as chuteiras não percam a forma. E isso é para quê? Porque é uma chuteira de pele e tu se pões o molde, vai fazer com que a pele, quando esteja a secar ao ar e não ao sol, ela fique adaptada ao molde, ou seja, nunca vai se deformar. Isso é muito importante, ok? Espero ter-te ajudado com esta pequena explicação. Se precisares de mais alguma coisa, não hesites, comenta o vídeo que eu respondo, ok? E obrigado pela tua pergunta. Vamos então para a terceira pergunta, que nos chega a partir de o Bruno António. Se as chuteiras de Adidas 19.1 versão criança custa 100€ e as 19.3 também custam 100€, significa que têm a mesma qualidade? Pois realmente não. Apesar de terem o mesmo preço, não. E porquê? As chuteiras de criança são construídas de maneira completamente diferentes de chuteiras de adulto. Já fiz um vídeo sobre isso onde mostro mesmo isso e até falo das Predator e também das Mercurial. Vou-vos deixar o link para isso aqui em cima também, mais detalhadamente, mas realmente a única diferença é que os materiais que são usados, as propriedades tecnológicas são de qualidades diferentes, por isso também temos as diferenças do preço. Basicamente é isso, mas para teres uma melhor explicação vai mesmo ao vídeo, que eu deixei aqui o link para tu poderes ver isso, vais ficar completamente esclarecido, ok? Vamos então para a quarta pergunta que nos vem a partir de o Rodrigo Santana. Salve Rodrigo, grande abraço, grande seguidor aqui do canal. Bruno, na sua opinião, qual é o melhor chuteiro society de grama sintética? Puma 5.3 TT, Tiempo Legend 8 Academy, Copa 19.3, Os Mizuno Classic Ash. Dá uma força a isto entre essas 4 chuteiras. Realmente vou-te dar uma força a isso, hein, Bruno e... Bruno não, Rodrigo. E antes de mais, para explicar aos subscritores de Portugal, Football Society é um futebol de set que se joga em ralvado sintético no Brasil, chamam Football Society isso, portanto é só para vocês saberem, tá bem? A nível das 4 chuteiras, se fosse eu para escolher de momento, eu realmente ficaria entre as Tiempo ou as Mizuno. Porquê? Porque as novas Tiempo estão muito bem construídas, foram muito bem desenhadas, gosto do detalhe da chuteira ter esse painel aí nesse acabamento em 3D, que dá um pouco mais de gripe à chuteira em si, também quando controlas, recepcionas a bola e faz espaços ou também rematas. E as Mizuno, mesmo sendo uma gama de primeiro press, são todas excelentes. As Mizuno são uma das melhores chuteiras e melhores marcas que existe a nível de conforto e qualidade no mercado do mundo das chuteiras de futebol, não há quem enganar. A única coisa para mim, talvez, é que se calhe, provavelmente mudaria só as solas das chuteiras da Mizuno para torná-las ainda mais agressivas e também visualmente mais atrativas, a meu ver. Mas entre as Mizuno e as Tiempo, sem dúvida absolutamente nenhuma. E chegamos então à quinta e última pergunta, antes da pergunta vencedora da semana. E aqui é onde está o calor da semana, o debate da semana e um debate que já tem vindo a ser falado muito. E esta pergunta chega-nos através do Márcio Filipe para o próximo episódio. Quem achas que é melhor? O Fábio Silva ou o João Félix? Like para que saia no próximo episódio. Realmente teve aqui 3 ou 4 likes e realmente já tive a oportunidade de gravar com o Fábio, vocês como viram, deixo-vos aqui o link também para esse vídeo do Fast Chavans da Nike com o Futebol Emotion. Já tive a oportunidade de gravar com o Fábio, já vi imensos jogos do Fábio, acompanho-me mais agora o Fábio desde que gravei com ele, realmente vejo aí um enorme, mas enorme potencial. Mas é um jogador, a meu ver, completamente diferente do João Félix. Creio que estamos a falar da futura dianteira ofensiva da seleção portuguesa dos próximos anos. Creio que serão dois jogadores que se vão complementar muito bem entre eles quando joguem para o Portugal ou se joguem alguma vez juntos no mesmo clube, mas são dois jogadores diferentes. Tecnicamente muito evoluídos os dois, muito rápidos, muito bons no controle de bola, mas num frente a frente 1 contra 1, de momento, se tivesse que escolher 1, e é porque também já está num patamar um pouco mais alto, porque também já subiu, não quero desprestigiar a liga portuguesa de maneira alguma, porque adoro a liga portuguesa, sou português, mas o campeonato espanhol é mais avançado, por isso que o João Félix está a ter um pouco mais, digamos, de dificuldades a impor-se o nível exibicional que teve no Benfica o ano passado, mas realmente se tivesse que escolher 1, escolheria o João Félix, mas não digo que o Fábio Silva seja pior, nem de longe o Fábio Silva é um grande jogador e precisa de ficar no Porto, pelo menos este ano e um ano mais e outro ano mais vai crescer muito e estamos a falar também de dois futuros potenciais vencedores do Balão de Ouro, a meu ver. E chegamos então à última pergunta, à pergunta vencedora da semana, uma pergunta já repetitiva no canal, no entanto vou-vos pôr para verem o porquê de que escolhi esta pergunta. E a pergunta vencedora chega-nos através de o Rafael Vicente, qual esteira aconselhas num lateral? Rápido, com passo, resolvente bom e com durabilidade. As esteiras para o lateral, não te aconselho nenhumas, mas agora para ti que és rápido, procuras uma esteira com algo de durabilidade e também com qualidade de passo, digo-te as Mercúrio ou Vapor, as Adidas X19 ou as Puma Future. Esteiras rápidas para jogadores rápidos, para jogadores ágeis, são esteiras confortáveis, as Vapor ficaram muito mais confortáveis com esta nova versão. As X com a nova forma interna também ficaram muito mais largas e adaptam-se muito melhor a qualquer tipo de pés, também são extremamente confortáveis. E a Spuma Future, que de momento, para mim, são as melhores chuteiras do One até agora. Chuteiras muito boas, muito confortáveis e que aconselho a qualquer tipo de jogador com as 3 características que tu enumeraste no teu comentário. Ok? E chegamos ao final do episódio especial de Natal, Perguntas e Respostas, kick-off do canal da Football Emotion. Espero que tenham gostado de todas as perguntas que eu escolhi. Não se esqueçam de continuar a enviar as vossas perguntas, comentem este vídeo, rebentem com o botão dos likes, apoiam-o com esse like então, rebentem mesmo com esse botão. Precisamos de continuar a crescer. Quero desejar a todos vocês e às vossas famílias um Feliz Natal e vamos no próximo Perguntas e vamos ao final do episódio especial de Natal, Perguntas e Respostas.